Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff está na capital do Qatar, Doha, onde logo mais às 10 horas da manhã se reúne com o chefe de Estado do Qatari, o cheque Tamim Bin Hamad Al-Tamin. Os dois líderes devem tratar de relações comerciais e diplomáticas, além da situação política no Oriente Médio, investimentos e conexões do transporte aéreo dos dois países. A presidenta também aproveita a visita para anunciar que o Brasil está disposto em contribuir para a organização da Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, colaborando com a troca de informações para o evento esportivo. Em seguida, ao encontro com o cheque Qatari, Dilma Rousseff se reúne com a presidenta da Qatar Foundation, a sheika Moza Bint Nasser, que patrocinou em 2014 o Ano da Cultura Brasil-Qatar. Ao meio-dia e 15, está prevista a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Museu de Arte Islâmica. Às seis da tarde, a presidenta Dilma Rousseff segue para a Austrália, onde participa da reunião do G20, que começa no próximo dia 15 de novembro, sábado. Carolina Rocha, direto do Planalto.